Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa cai no primeiro pregão da semana, operando sem um apoio das commodities e da referência de Wall Street, já que hoje é feriado lá nos Estados Unidos. As empresas de mineração são negociadas em baixa e puxadas pela decisão do Banco Central Chinês de manter as taxas de juros de médio prazo inalteradas. Esse movimento foi contra as expectativas do mercado financeiro, que esperava por um corte. Na ponta negativa da Bolsa, são as ações da companhia aérea Gol que despencam, puxadas por rumores de que a empresa cogitaria entrar com o pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. A dívida da empresa gira em torno de 20 bilhões de reais. E dez estados brasileiros e o Distrito Federal elevaram, ou ainda vão elevar, o ICMS em 2024. Com isso, os preços vão subir e impactar diretamente a inflação do país. O assunto é destaque já no site da CNN Brasil. Segundo uma projeção do economista da LCA Consultores, o Fábio Romão, o IPCA deve ser impactado em 0,1 ponto percentual. Sem as elevações, a métrica rondaria os 4,10% ao ano. Agora deve ficar mais próxima de 4,20%. A gente lembra que o centro da meta de inflação em 2024 é de 3%, com banda até 4,5%. Esse valor só não é maior porque os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul recuaram da decisão de aumento do imposto estadual em 2024. Entre os que optaram pela mudança, a maior alta do ICMS é em Pernambuco, onde a alíquota passou de 18% para 20,5%. Os detalhes desse assunto você confere no cnnbrasil.com.br na aba Economia. E a economia global deve enfrentar um ano de crescimento moderado e de incertezas. Esse cenário deve ser puxado pelos conflitos geopolíticos, pelas condições de financiamento mais restritas e pelo impacto da inteligência artificial. A projeção é de uma pesquisa com economistas que foi realizada, que é realizada todos os anos, antes do Fórum Econômico de Davos. De acordo com o levantamento, mais da metade dos entrevistados esperam que as condições econômicas globais gerais enfraqueçam esse ano. E isso deve acontecer com um alto grau de divergência entre as regiões do mundo. A perspectiva para a China e para os Estados Unidos, por exemplo, é positiva. Para a Europa, no entanto, há um amplo consenso de que haverá um crescimento econômico mais fraco. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil, meio-dia. Boa tarde. Boa tarde.